Música Pleno do Superior Tribunal de Justiça decide que critério de relevância do recurso especial só será exigido após a entrada em vigor de lei regulamentadora a ser aprovada pelo Congresso Nacional. O enunciado administrativo aprovado pelos ministros diz que a indicação no recurso especial dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdons publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105 da Constituição Federal. Esse trecho foi alterado com a promulgação da emenda constitucional 125 de 2022 que criou um filtro para a admissão de recursos especiais, o chamado filtro da relevância. De acordo com a nova regra, para o recurso especial ser admitido no STJ, o recorrente precisará demonstrar a relevância da questão jurídica federal em discussão. A proposta da lei que regulamenta a mudança constitucional será elaborada pelo STJ e remetida ao Congresso Nacional para apresentação e deliberação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto